Música Já era, finalizei isso daí Agora tem uma missão ali A Kendra, será que ela está ferida? O que ela está acontecendo com ela? Vamos ver o que tem no carro aqui Vou deixar aqui no carro Será que tem que mudar ou tem que recrutar a Kendra agora? Espera, peraí Vamos ver aqui Como é que ela está? Eu acho que é hora de descobrir quem está em charge aqui Está lá em cima, vamos ver a missão que tem agora Olha lá ela está Tá doida é dona Não entendi isso aí não O que tem que fazer com ela aqui O que tem que fazer com ela aqui Não tem nada com ela aí no carro Medicina O carro também não tem nada Kendra Olha Isso aqui tem que ampliar duas coisas aqui Atividades Explorações Vamos então aqui Continuando o vídeo pessoal Estamos aqui no State of the King 2 Canal Force de BR com vocês Meu nome é Patrick Voltando aí com a série novamente Fizemos o último vídeo no canal Vamos continuar a nossa série Espero que vocês estejam gostando da nossa série Apesar de a gente parecer uma tartaruga Mas é isso aí A gente procurando também explicar sobre o jogo um pouco Às vezes a gente está um pouco lento Porque é tudo aí Vamos lá na Não sei agora Eu vou ter que mudar para a cruz Para poder fazer missão pelo jeito que eu entendi Deixa eu ver aqui É isso mesmo Promover um líder Comerçante vida de luxo Encrave dos ingredientes para o mate Comerçante ambulante Transmissão misteriosa Não dá para fazer porque tem que liberar essa área aí Para poder pegar a transmissão misteriosa Como eu falei para vocês Se vocês for a transmissão misteriosa Nem compensa aí Porque você tem que detonar o núcleo Tem que ver qual é o núcleo ainda Que está interferindo ali na área E deve ser aquele ali ó Bem perto dele E se você não fizer Não tem como ver a transmissão misteriosa Comerçante vida de luxo Onde está esse cara? Olha ele está aí dentro O cara está aí dentro Da base Olha esse cara aí ó 3, 2, 1, 2 Movimento comercial 7, 8, 8, 9 e la Tenho certeza que eles me davam de maneira que deste ano Por que não vem comigo? Não dá pra confiar naquele pessoal Supendo que em čer Alguém vai acabar se machucando E se eles aparecerem bebados em novo? Temos que melhorar a capacidade de guarda. Nós gostamos de perder coisas assim. Oh, não, não, não eu. Aqui não. Olha, tem serviço público só. Nossa, só tem serviço público, cara. Tá vendo? Não tem nada. Tem nada. Tem que tomar aqui a coisa da cruz agora. Vou voltar agora. Vou pegar a cruz pra jogar a merda. Não pode perder a merda, hein. Perder a merda, ferrou. Aqui é duro deixar a merda depois. Vamos pegar aqui a cruz. Tomar o controle da cruz. Vamos fazer uma missãozinha boa aí. Olá, amigo. O que é novo? O que é? Comerçante e vida de luxo abandonaram a missão. Trocar a cruz para iniciar essa missão. Comerçante e vida de luxo. Deixa eu ver o que é a missão de vida de luxo. Deixa eu ver que eu não tô lembrando. Ué? É dentro da base, cara, a missão? Isso não dá pra entender, cara. Comerçante e vida de luxo é dentro da base. Tem lógica isso, tem? Ele é comerciante ambulante. Comerciante e vida de luxo é o uso que é o ingrediente. Ah, vou fazer isso aqui, viu, pessoal. Enclave, fabricação de whisky. Porque eu não sei o que é essa outra missão aí. É duro que eu deixei tudo olhando o carro, cara. Vamos lá, velho. Tem uma x-car aqui mesmo. Bugua, parça. Não sei se tá em cima ali. O que tá acontecendo. Mas vamos lá. Eu tô com um carro só. Eu tava com outro carro também. Não sei onde tá. Projeto, né? Perdi o carro, né? Eu tô em cima ali. Vamos lá. Vamos lá, vergonha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora temos duas setas, uma a 300 metros, que eu não sei o que é, e a outra a 800 metros. Eu sempre querendo ir para o mesmo lado, se lascando. Vamos ver o que é essa seta amarela, está aqui. O que é isso aqui? É uma missão, com certeza. Ou não, conversando ambulante. Conversando ambulante, certeza, não trouxe nada para negociar, né? Isso aí, balado, o que é isso aí? O que é isso aqui? Conversando ambulante, não dá pena que eu vim aqui. O que é que é mais que tem? Não tem mais nada para pegar. Olha que tem peça ali. Pelo menos foi de tudo perdido. Conversando ambulante, né? Deixa eu ver aqui, não tem mais nada aí. Vou pegar. Vamos ver. Negocinho com um cravo. O que temos? Opa, temos um livro. Culinária, jardinagem. Hum, compensa? Comprar isso? Não. Não compensa não, cara. O que é isso aqui? Caixa de adubo. Kit de enriquecimento do solo. Saco de fertilizante. Batedeira elétrica. Caixa de semente. Livro de culinária. Saco de milho. Comida ainda compensa, tá vendo? Saco de arroz. Saco de farinha. Ah, vou pegar arroz. Tá barato. R$175,00. Deixa eu ver o que tem para vender aí. Isso não tem nada para vender. Devia ter vindo com um monte de culpa para vender, né, cara? Filha de arma quebrada. Vamos abastecer o carro. Então, pessoal, vamos lá. Então, continuando a missão aqui do State of the Case. Fizemos quatro missões já até agora. E agora, terminando a comissão de bolando e enviamos sem nada. Para valer. É, não era para vir aqui. A seta estava indicando para ir para um lado e para o outro. Essa daqui tem que pegar a cruz para fazer. Por isso que é dentro da base. Um Crave do Whisky aqui. Eu vou ter que vir aqui agora, ó. Tem que selecionar aqui, senão não vai. E vamos lá. Tem que pegar aqui para fazer a missão. Tem que tomar cuidado com os Craves Canibais, né, pessoal? Ladrões também não sei, não. Eles acabam se voltando contra vocês. Acabam ajudando e eles acabam se voltando. Canibais perigoso. Nós precisamos de Malte. Nos Olambiques encontramos um no celeiro com o sino, mas está infestado. Para nos ajudar a limpar, com certeza vai ter que estourar núcleo, né, cara? Certeza. Certeza que vai ter núcleo. E agora eu estou sem equipamento para atacar núcleo. Vamos ver onde ela está. Torcer para não morrer ninguém ainda, para ajudar a gente. É que o celeiro não tem lucro não. Ainda bem. Está tão longe ainda, tá vendo? Aqui, ó. Tem que liberar essa área aqui agora. Cheio de zumbido. Cheio de zumbido. Cheio de zumbido. Não, não sei o que vai acontecer, né? O que é? O que é? O que é? Eu não consigo jogar com o controle direito mais. Desculpa com tudo isso. E aí que eu joguei no... Opa! Tem zumbi ainda aí cara Escutando barulho ó Tem que detonar tudo sem zumbizar, ele tá chato hein Achei combustível, é isso que tem que pegar? Não é isso Ixi, tá cheio de inchado lá fora cara, olha isso Bem não cara Nossa, eu vou detonar esses... esses inchados aí cara Não vou deixar ele vir pra cá não, sai Vai Acertei na cabeça do inchado Ele fica vazando lá Time to reload Fogo na cara Fogo na cara Fogo na cara E aí Vou ferrar mesmo Fogo na cabeça Nossa , tu não é toda Como teria? Fogo na cabeça Na cabeça Há ... Fogo na cabeça Por isso Como sei Lava treating Caramba, meu, que caca que eu fiz, cara. Que cacada, hein? Vem não, cara. Eita, apanhando pro controle é foda, hein? Toma, não vem mexer o saco, não. Guarda tudo que tá aí, cara. Tem um zumbi chato aqui, né? Onde que ele tá? É o merda. Ah, errei! Ah, parabéns! Sabia que tem um gritador, hein, cara? Um berrador chato. A janela não dá pra subir. Cadê o cara, cara? O cara sumiu? Onde que foi esse cara? E morra, eu, onde que ele foi? Ai, 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 vai ele aqui. Sai dessa. Deus... Esse é o estilo de Kung Fu bêbado. Menos eficiente que eu já vi. Valeu, por nada. Sai dessa. Contrar o que precisamos. O troco precisamos, nada... Achei um saco de sementa ai... Opa, saco de milho... O troco de detonador... Como é que chegou ai? Não encheu o saco não, cara... Um outro morto é isso! Obrigado, cara! Isso poderia ser ruim! Tome! Tem que aprender aqui como é que é! É hora de se mover. Você está pronto para ir? Eu não posso expressar como é que você tem! Vamos ver o que tem para pegar mais, cara! Você não vai... Eu vou ficar... Passeando ai não só... Caixa de sementa... Eu não posso carregar! Tem que guardar lá para pegar isso ai, cara! Não posso limpar aqui... Vai ser brincadeira, Brincou, Marklein! Vida de luxo... Lá, cá! Não. Você faz uma missão. Você faz outra, cara! Vamos fazer tudo!! Embalar aqui o mel... dá pra pegar oi levar o cara lá se ele morra ainda na base dele agora não tem mais nada né deixa eu ver cura senha duro carta bem escuro aqui não dá nem para saber não tem patamar de cima não a caixa não tem nada também não não voltar eu não sei que levar leve ou na sua se ele volta para barulha oito minuto cara o meu deus é ferrar a gente eu quero cadê ele base dele aqui né a cabeça começa a espalhar dormindo aqui meu deus é me ferrar não é a perda a missão nessa em tá do a perda a missão cara e ainda é que você tem que fazer uma curva você tem que pensar no ar onde é o que é que custa E aí Fala com o Mercedes por belas tuas, cadê o cara? O que é Mercedes? Faz 7 minutos, tá correndo ainda Tia, você tá correndo de mim, meu amigo Vou ver o que posso encontrar Não acredito que isso aconteceu, vamos ter que matá-la A ver se você tem uma cura Ah, que bonito Que bonito Mãe do céu Que boa 3 minutos correndo Será que a cura ela só? Você não tem, meu amigo Eu não tenho O que tem que levar aqui? O que é a missão, né? A missão foi para o suco então por causa disso aí Ah, que bonito Que bonito Eu vou ter que correr que nem boia aqui agora para achar uma cura Cadê meu carro, cara? Cadê meu carro, meu Deus do céu Que desespero agora essa missão, cara Ai, vamos, cara Corre, bicho Corre, corre, corre Nunca nesse carro Nunca nesse carro, cadê a base Cadê a base? Olha o bosta, vai atrapalhar eu ainda, cara Olha o bosta atrapalhando eu Ae Toma também Vou ter que voltar para a base correndo Para ver se tem a cura para eu voltar aí, cara Meu Deus do céu Coisa de doido Ah, não acredito que eu fiz isso Consegui fazer É É Campeão Campeão Consegui fazer um negócio Esse daí é O tempo correndo E eu se lascando Ai, tempo Vamos, tempo Vamos, tempo Vamos, tempo Dá tempo ainda Vai, vamos, vamos Olha o desespero meu, cara Para fazer uma missão doida aí Tentando salvar o membro do whisky lá no carro do whisky, meu Deus do céu Deixa eu só ver se eu não tiver como fazer, aí o carro vai morrer fazer o que, né Ah, é Mas ele não tem ainda para mim Nossa, agora eu tenho que levar para ele aqui Essa arma de milho, acho que é Nossa, agora eu não tenho que levar para ele Nossa, agora eu tenho que levar para ele Então, sei lá T Imma Tığım nuance Tona Tô Tô E aí 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 Eu tô tentando lutando e pensou pra fazer Pra entregar a cura pro cara lá E aí Uns ợ Assim E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui de volta eu tenho quanto eu tenho 9 milímetros 40 guardar o carro joguei a arma dela no chão a ferrar guardar o carro aqui vão pegar dois núcleos pestilenta ai tome a território que destruiu 10 núcleos 8 núcleos né oito núcleos daí não dá pra fazer agora tá pedindo pra tomar a área já fazendo as missões devagar vou fazer isso aí não tem graça já acaba rápido já acaba já acabou também acho que não tem equipamento para tudo isso ainda aqui eu vou tirar isso pegar isso aqui e eu vou pegar a mochila maior também não dá né vamos na base batoqueira ainda pessoal gozado né cara não tem a missão dela assumiu a missão com peterson tá lá comunidade e a gente vai fazer um dia aí pessoal fazer só essa questão de viver a volta e agora a missão infestar é o peterson aqui não dá para fazer porque tem que destruir o núcleo a mesma que a gente vai destruir o núcleo mas já é 6 e 17 da manhã e deixa eu ver agora eu vou pegar o que eu vou fazer aqui deixa eu ver peraí eu tô sem equipamento fazendo o núcleo também tá barra de uma missão mas não tem tem nada de equipamento aqui se eu fazer a transmissão misturável se eu destruir o núcleo eu vou não vou eu vou chover peterson eu vou voltar para com a missão que eu não tá aparecendo cara e daí não compensa pegar eu é missão intestada aqui e eu quero achar onde tá o peterson onde tá o peterson peterson não é essa aqui deitar dormindo formado é ele não não é ele não cara onde ele tá então mesmo botão é baixar líder para o outro é só bugar seca e você clica uma vez ela passou meu controle não não soube não cara porque eu tenho que ir procurando os caras na base para mim piorou é isso aí agora dando esse bug doido e leva de academia nossa e aí ele aqui não é não tá deitado aqui a situação infestada trocar para perto já iniciar a missão infestada não vai dar para mudar acaba de pegar o item dela é só inventar e que ele tem no inventário nada e aí então eu não tenho nada no meu como o seu padre o que é bom aqui é uma moto barulhenta pessoal acho que essa hora é ruim né pronto eu vou dispensar a dona aqui se você dá para fazer uma outra missão meio correndo já barulho mesmo deixa eu ver aqui tá tudo aí vambora cadê o carro eu vou ter combustível cada país eu acho né ai deve ser lá na base nesse lugar aqui a missão certeza a missão é aqui deixa eu ver se é isso mesmo é isso mesmo tem duas infestação uma perto da outra vamo lá fazemos essa missão finaliza já e amanhã a gente continua de novo tem uns vídeos aí para postar no canal já para ajudar a gente para vocês ficarem conhecendo o jogo de novo né tá vendo aí as continuação só que esse aí já não é esse aí cara tá do lado e lá do rio cara do lado contrário do lado contrário do lado contrário por aqui não vai dar para ir né não dá sim aqui é o rio não é não dá não para cá não dá para ir tem que achar um lugar que tem para passar no rio cara é ali ó ai tomei ai tomei ai tomei eu vi o bicho e marquei topo ai cara eu vi e passei em cima do inchado cara campeão viu tem uma rampa aqui cara vou pular essa rampa ai torcer para não dar torcer para não dar bós né ai ixi esse carro é rei de capotar cara ah vai se nascar meu esse carro é rei de capotar meu ele não os carros só capotam isso tá doido carro ruim essa essa van aí essa perua aí rapaz tá doido olha onde ele voltou fala sério meu aqui tá em vacinação também mas é fogo hein meu e aí Não sai o gritador de lá de dentro, cara Garueira de moto, doida Olha, cara, saí da missão Vamos ver se essa aqui vai servir de destruir uma infestação, né? Não sei não Ixi, liga o farol do carro, cara Oh, oh, strong work, my friend Tô pra tua missão mesmo, podia ser qualquer infestação, cara Acabou Concluímos mais uma missão, hein? Tem uma horda aqui pra detonar Isso aí, então, pessoal Vou pegar aqui Olha que agora, cara, não tá saindo que negócio ali Vou pegar aqui, vamos embora Certo ela Batei um print aqui, mas ficou com aquele negócio na tela e não deu pra tirar Então isso aí, pessoal Vamos finalizar ali, promovemos o livro Fizemos ali 5, 6 missões Fizemos mais uma agora, 7 missões Detonando a infestação Temos aí Temos aí mais algumas infestações Vamos ficar pros próximos vídeos, né? Agora tá ficando barulhento Temos aí Trouxemos bastantes jogos Graças pro canal Faz algum tempo que a gente não tava vindo pro canal Agora voltamos Meu nome é Patrick E a gente vai estar aí E a gente vai estar aí com o canal PGS Games Junto, né? Que é um canal secundário E esse canal aqui, pessoal Lá tá meio paradinho agora Vou voltar a fazer uns vídeos lá E é isso aí, pessoal Se tiver gostando do nosso canal Deixa o like Se inscreva aí Compartilha Comenta aí o que tá achando da nossa série É um jogo aí que a gente sempre quis jogar Tá vindo aí o 3 agora pra jogar também Pra gente ver como que vai ser Espero que seja bom o jogo também Espero que a pessoa não mexa muito, né? Pra não piorar o jogo, né? Aqui a gente tá enfrentando alguns bugs Hoje ele deu alguns bugs aí Mas nenhum travou o jogo nem fechou E alguns bugs que a gente pegou Foi alguns bugs aí simples, né? Mas é isso aí Eu agradeço Valeu Eu agradeço Valeu